Olá meus amigos do YouTube, aqui estou eu de volta com mais um videozinho aí pro canal E desta vez é um vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês aí como que é o controle do Xbox One aberto, né, pra quem nunca viu E eu não tinha chavinha, né, pra quem já tentou desmontar, acho que o controle do Xbox 360, do Xbox One Já percebeu que ele é um parafusinho meio chato, cara, vou até mostrar pra vocês aí, ó Ele é um para... eu acho que não... deixa eu ver se vai focar Aí eu acho... deu pra ver mais ou menos Deixa eu ver aqui Isso, então, deu pra vocês perceberem aí Ele é um parafusinho que ele tem aqui, bem no meio dele aqui, ó Ele tem um pininho, cara, então não é qualquer chave de fenda que entra aqui Se você tentar forçar com outra chave de fenda, você vai acabar espanando Então, assim, em um outro vídeo que eu postei aí no canal Eu até comentei que a minha filha tinha deixado cair o controle e tal O gatilho tava emperrando, o gatilho esquerdo E aí, o que que eu fiz? Eu levei no amigo meu que tem videogame por hora Ele abriu rapidão lá, só que não deu pra ele dar muita atenção E acabou ficando na mesma coisa Aí, o que que eu fiz? Eu pensei, ah, não tem a chave, então vou fazer uma correria e vou arrumar a chave, né A chave que abre o controle do Xbox One E aí eu fui lá em São Paulo, lá na Santa Efigênia Pra quem mora aqui em São Paulo sabe o que significa a rua Santa Efigênia Ou seja, tudo que você procurar a respeito de som automotivo, informática, jogos Tudo que você pensava de eletrônico, você vai lá que você encontra preços super atraentes, né E foi o que eu encontrei lá, né Eu tava procurando só a chavinha ou até um joguinho mais simples Eu encontrei este, este jogo de chave aqui Ele, segundo o vendedor, tem chaves aqui pra abrir Playstation 4 A linha Playstation, a linha Xbox, iPhone, né Ou seja, produtos da Apple Olha que legalzinho Ele abre aqui E tem aqui, eu acho que mais de 38 combinações aqui de chave, conforme ele falou E a chave que abre o controle do Xbox é essa daqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Aí ela tem um buraquinho lá, ó Essa daqui E eu já abri o controle O controle, ele se encontra aberto aqui Eu vou colocar aqui pra vocês verem Então, aí o preço, antes que eu me esqueça Eu paguei R$30,00, era R$35,00 Eu dei uma choradinha, o cara fez por R$30,00 Esse jogo de chave E aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui é aquelas... a empunhadura aqui, né Que vai embaixo ali no controle Tem que desencaixar ela Esse aqui é um processo, cara Que se você for tentar abrir Você vai ver que tem que ser muito cuidadoso Porque senão vai acontecer isso que aconteceu no meu Quer ver? Deixa eu dar uma olhada aqui Não sei se vai dar pra vocês perceberem, hein Mas, ó, aqui, ó Ele ficou uma marquinha aqui, ó Bem pequenininha Da faca Porque isso aqui é encaixe Então não tem jeito Você tem que enfiar a faca ali E tentar desencaixar Eu consegui desencaixar Aqui a parte de trás A carcaça, né Isso aqui é uma carcaça Case, sei lá E eu até tava vendo no Mercado Livre, né Achei até interessante Eu vi... o pessoal coloca lá Case Shell É... ou seja, a carcaça inteira Do controle do Xbox One Que dá pra você substituir Aí tem cores bonitas lá Tem cores vermelha Laranja Tem cor branca Aí eu pensei até que ia ter, assim Sei lá Somente a carcaça Dessas edições comemorativas Edições especiais aí Tipo Do Titanfall Mas eu não encontrei E o preço tava É... Por volta de 70 reais, né Aí outra coisa que eu comprei Que eu quero mostrar pra vocês também Que a minha filha Ela tava detonando, né Eu falei que ela tava detonando Os analógicos aqui Do... Do... Desse controle aqui Que é o controle que veio No... No console original E eu comprei isso daqui Pra ver se... Se... Acaba com a graça dela, né Esse... O pessoal chama de grip De borracha Sei lá Mas eu acho que isso aqui É uma borrachinha protetora Ela... Eu pensei até que ele ia Ia ficar ruim aqui e tal Mas... Deixa eu ver se dá pra vocês perceberem Ela se adaptou bem aqui Ela não desliza, ó E eu gostei aqui Dessa... Dessas... Dessas bolinhas Que tem aqui dela Aqui em alto relevo aqui Ficou parecido com... Deixa eu ver se vai focar Pra vocês aí É que... Minha esposa Ela tá balançando um pouco O celular Aí não vai focar Não, mas... Enfim Deu pra vocês perceberem Agora sim Deu pra ver nitidamente Ela tem essas bolinhas aqui Que lembram bem O controle do Xbox 360 E quem reclama também Que o analógico do Xbox One É pequenininho Você colocando Essas borrachinhas aqui Ele fica até que Com o tamanho Do analógico do Xbox 360 E... Paguei muito caro Realmente eu já sabia, né? Eu fui lá comprar O jogo de chave Aí passei em outra loja O cara tava vendendo O par por 20 reais Ou seja Muito caro mesmo Só que mesmo assim Eu resolvi comprar E aí pra mim Tirar a limpo mesmo, né? Que eu realmente Paguei caro Eu entrei na internet Lá no Mercado Livre Tem gente vendendo Os mesmos Assim, a mesma qualidade Pelo que eu pude perceber Vendendo por 2,75 o par Ou seja Eu paguei bem mais caro Mas aí, enfim É... Isso aí acontece E eis que aqui está o controle Pra quem nunca viu aí Mas creio que Todo mundo que tem interesse Já viu aí Que tem muito vídeo no YouTube Esse aqui é o controle Do Xbox One aberto, né? Aqui é os gatilhos O gatilho, ó Eu já percebi, ó O gatilho agora Ele não emperra Então tá funcionando Perfeitamente Então é alguma coisa Quando... É alguma coisa relacionada A carcaça Quando eu coloco a carcaça Aqui atrás Aqui Aí ele emperra aqui Aqui, ó Ele... Por isso que o controle dele É silencioso O gatilho O controle não O gatilho do controle, né? Ele é silencioso Deixa eu ver se vai focar Aí, tá vendo? Quando você aperta o gatilho aqui, ó Ele tem uma borrachinha aqui Isso aqui é tudo uma borrachinha E ele bate lá, ó Onde ele bate? Ele bate em outra borrachinha Lá na placa Então por isso que Quando ele bate aqui Vai até o final Ele é silencioso Ele não faz um barulho Igual no... Do Xbox 360 E aqui são a... A placa É a placa, né? Os circuitos e tudo Os motorzinhos Faz o controle vibrar Tem aqui também no gatilho Não sei se vai... Pra vocês perceberem Deixa eu ver aqui Acho que vai dar sim Se o... Se focar bem aqui Vocês percebem Ele tá acima da borrachinha ali, ó Aqui Deixa eu colocar o dedo aqui Pra ver se vocês percebem Aqui, ó Aquela partezinha ali Que tá meio dourada ali Aquilo ali é um motorzinho Que faz o gatilho tremendo Principalmente Em jogos de corrida Ou seja Eu abri ele aqui Eu vou dar uma limpada Outra curiosidade do controle É o que? Até quando eu levei Num colega meu De videogame por hora Ele até falou Ah, esses analógicos Seu tá zoado Tem que comprar outro Por quê? Ó Vejam só Olha lá Eu coloquei e ele ficou Tá vendo? Ele não volta Pra baixo também Colocar pro lado também Então ele fica Ele dá uma travadinha lá Você coloca e ele trava Aqui também Olha lá Ele dá uma travadinha e tal E... Só que o engraçado É que na hora que ele montou lá Aí voltou ao normal Ou seja Quando você coloca a carcaça Aqui na frente E aí você coloca No caso aqui Os analógicos Aqui né Essa pecinha aqui Essa pecinha aqui Que tá solta Quando você coloca ali Ele volta ao normal Não sei Eu acho que quando coloca ali Eu não sei o que acontece Eu não descobri o enigma Mas é alguma coisa muito fácil Aqui é o direcional Normal Aí eu vou dar uma limpada nele aqui Vou procurar descobrir aqui Qual que é o mistério aqui desse Do... Do gatilho aqui E é isso aí galera Eu fiz... Eu tô fazendo esse videozinho aí Só pra matar a curiosidade De quem nunca viu aí O controle do Xbox One E... Sei lá Eu tenho vontade até de... O outro que eu tenho lá Mais pra frente né Se me sobrar um dinheiro Eu trocar né Já que eu vi que tem Algumas carcaças personalizadas Vou ver se aparece Alguma interessante lá No Mercado Livre Aí se eu comprar Eu posto pra vocês aí A troca né Porque parece coisa simples Eu desmontei aqui a primeira vez Então tem muito mistério né Eu vou dar uma limpada nele aqui Vou arrumar E depois eu... Em um vídeo futuro aí Eu... Eu falo o resultado aí pra vocês Se eu quebrei Se eu arrumei Enfim Beleza galera Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E em breve tem mais vídeos aí Principalmente Depois do dia 19 Que vai sair o The Witcher 3 Beleza? Um grande abraço E fiquem todos com Deus